Primeiro, o grande objetivo é passar a fase de grupos, como é evidente, a Sérvia anfitriã não será um jogo complicado e a Eslovénia porque tem evoluído nos últimos anos, portanto será uma fase difícil, mas em que queremos claramente vencer os dois jogos e passar o grupo. E depois melhorar. Primeira fase final em que estive presente, fomos eliminados nos quartos final, a última edição nas meias finais, portanto queremos melhorar estas prestações. Isso é a nossa grande meta, no fundo, é tentar melhorar a última prestação que tivemos no Europeu. Por uma questão de segurança, temos convocado sempre três guarda-redes. Neste momento o regulamento permite que em caso de lesão o guarda-redes pode ser substituído, portanto para termos mais uma opção, no fundo, de jogador de campo, acabámos por, desta vez, optarmos por levar dois guarda-redes. Haveria muitas mais opções até, excelentes guarda-redes que nós temos, mas a decisão acabou por cair sobre o Vítor e o Bebé e só vamos levar estes dois e vamos, assim, alargar as nossas opções em termos estratégicos, em termos táticos, com a inclusão de mais um jogador que nos pareceu importante para os objetivos que nós temos. O Paulinho faz parte da nossa seleção, da nossa família. Infelizmente teve uma lesão que o impediu de estar nestas etapas de preparação e na qualificação para o Mundial, mas o Paulo faz parte desta família, tem aquela característica dinâmica de jogo que nós achamos que será muito importante para este Europeu, e, portanto, acho que é óbvio incluir o Paulo, até verificando o nível em que já está e a qualidade que apresentou, por exemplo, esta semana na Taça da Liga. E o Anil, pela irreverência e pelo momento que está a viver atualmente, já tinha estado connosco, tem feito, as últimas épocas têm sido num nível muito elevado, estávamos à espera que atingisse realmente alguma maturidade emocional até e maturidade competitiva. Ao nível do clube ter revelado isso, esteve connosco no Brasil, já esteve connosco, numa situação muito especial e muito específica, e agora poderá trazer algumas valências a esta equipe e ser mais uma opção com as características diferenciadas que o Anilton tem. e agora poderá trazer algumas valências a esta equipe e ser mais uma opção com as características diferenciadas que o Anilton tem.